Só em Rio Preto, mais uma briga em escola foi registrada, os alunos teriam partido para a violência. Sabe por quê? Por causa da tarefa escolar. Em uma outra escola, um menor foi apreendido com uma arma de fogo. Gabriela Prado tem as informações ao vivo pra gente. Bom dia, Gabi. Bom dia, Casa Grande. E pra todos que nos acompanham, olha só, o primeiro caso aconteceu ontem na escola Antônio de Barro Serra, que fica no bairro Boa Vista, aqui em São José do Rio Preto. A vítima foi um menino de 11 anos. Outros dois colegas espancaram ele, tudo isso por causa de uma tarefa escolar. O menino ficou bastante machucado e ainda segundo o boletim de ocorrência, ele foi agredido três vezes durante o período que ele ficou na escola. Já um segundo caso aconteceu na escola Oscar de Serra Barros Dória, que fica no bairro Solo Sagrado, também aqui em Rio Preto. E lá um menino foi encontrado com uma arma de calibre .22. Ele estaria ameaçando os colegas com essas armas. Segundo o boletim de ocorrência, os pais dos meninos ameaçados foram chamados. E esse garoto que estava portando essa arma foi encaminhado e ficou à disposição da Vara da Infância e da Juventude. Aqui ao meu lado está o doutor Evandro Pelarim, que é juiz da Vara da Infância e da Juventude de Rio Preto. Doutor, o que geralmente é feito nesses casos? Bom dia. Bom dia. É feita uma avaliação inicial para ver a ocorrência, o que realmente aconteceu. E depois o promotor ouve, faz uma audição com esses adolescentes e faz os pedidos à justiça para saber qual é o encaminhamento. Bom, no caso desse menino que portava essa arma, ela foi descoberta numa revista da escola. Aí já é uma ocorrência grave, o que geralmente também o juizado faz nesses casos? É muito grave, né? A arma em escola, nesse caso, aparentemente estaria sem condições de uso, porque estava municiada, desmuniciada. Então, caso grave como esse, pode levar à internação do adolescente. Também a gente tem algumas informações que o menino seria deficiente, né? Que essa arma foi colocada na mochila dele por terceiros. É, aparentemente essa é a primeira informação que veio da escola e veio com algumas testemunhas. Mas, repito, nós precisamos avançar mais, entender melhor o que aconteceu para poder tomar a medida. Mas, de toda forma, a adolescente com arma em escola é uma ocorrência muito grave que gera a internação desse adolescente. E tem algum número preliminar desses casos neste ano aqui na região de São José do Rio Preto? Não, por enquanto, esses foram os casos mais graves até o momento. Embora nós tenhamos já denúncias e alguns processos em andamento de violência na escola não tão grave como esses. Obrigada. Casa Grande é isso. Então, esses foram os dois casos que aconteceram nesta semana aqui na nossa cidade. Tá certo, Gabi. Agradeço também ao doutor Evandro Pelarim, que faz um trabalho exemplar, um trabalho realmente muito bom aí na vara da Infância e Juventude de Rio Preto. E isso também é fundamental para evitar que outros casos aconteçam. Bom dia para você e um bom trabalho.